Música Eu vou te dizer Olha, eu sou filho do bar Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minha voz é grossa Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Eu tenho dinheiro Eu sou trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito Eu sou vaqueiro O meu pai é doutor De vaga de dinheiro Ela é paz inteira Eu não quero dinheiro Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Música Música Alô meus investimentos Rique em pimenta Vixe grêmio pelo sol Nós estamos lutando Música Música Tudo bem, meu bem A gente não tem nada a ver Música Você é princesa Estrelação da beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então me escuta O que eu vou te dizer Eu sou filho do bar Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minha sons é grossa Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Eu tenho dinheiro Eu só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito Eu disse banqueiro Meu pai é doutor De vaga de dinheiro Ela é paz inteira Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Se eu quero é você Eu só quero é você A voz que emociona Música 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 Música